A CN Materiais, parceira da rede Construai, convida toda a comunidade carmelitana para aproveitar as promoções e concorrer a uma TV 32 polegadas e uma casa no valor de 100 mil reais. O sorteio acontecerá na cidade de Caxambu no próximo sábado, dia 23 de fevereiro. É o show de prêmios Construai com seu parceiro CN Materiais de Construção aqui de Carmo do Rio Claro. E um sorteio especial que acontece em Caxambu nesse final de semana. Fala um pouquinho pra gente desse sorteio, Maurício. Esse final de semana é o sorteio do show de prêmios. Vai ser em Caxambu, às 10 horas vão ser sorteados a televisão e uma casa. Essa casa no valor de 100 mil reais e como é que o pessoal participa desse sorteio? Quem comprar na loja, compra acima de 100 reais, ganha o cupom. Ele deposita na urna e concorre à casa ou à televisão. São 29 TVs que serão distribuídas também nas lojas? São 29 TVs que são, cada loja está sorteando uma TV. Então aqui no Carmo do Rio Claro, uma TV vai sair pra Carmo do Rio Claro. E se Deus quiser, a casa vem pro Carmo também. Seria um bom prêmio pra cidade, hein? Não, estamos na torcida aqui, viu? É um ótimo prêmio, valor de 100 mil reais. Não perca tempo, faça suas compras acima de 100 reais, preencha o cupom, deposite na urna e boa sorte. Lembrando que a promoção termina nesta quarta-feira, às 18 horas. Construa em CN Materiais. Endereço, Avenida José Ivaristo Santana, 445 Vargem. Endereço, Avenida José Ivaristo Santana, 445 Vargem.